Nesse vídeo, os peixes vão me ajudar a zerar o Minecraft. Peixinho, vai lá. Bata nele por mim. Mano! Ele já tá rachando. Olha isso. Que isso, cara. Os peixes bataram aí no golem. E aí, será que eu vou conseguir zerar o Minecraft? Pra descobrir, é só ver o vídeo até o final. Pessoal, pela primeira vez, cara, eu não vou reclamar de ter nascido em uma ilha no Minecraft. Olha só isso aqui, mano. Eu só preciso encontrar alguns salmões pra poder me ajudar a zerar o jogo nesse vídeo. Pessoal, não sei se eu vou conseguir chegar até lá. Mas cadê o salmão, mano? Tô vendo nenhum salmão por aqui, ó. Tem até tartaruga, velho. Mas não tem salmão. Então, mano, a melhor opção, cara, é pegar aqui um pouquinho de madeira. Vamos fazer um bote e vamos procurar esse salmão que eu tô encontrando. Tem que ser o peixe e o salmão, tá? Beleza? Vamos fazer aqui, então, um bote pra gente, tá? Maravilha. E vamos lá, pessoal, em busca do salmão perdido que vai me ajudar a zerar o Minecraft nesse vídeo. Tá? Vamos até deixar a câmera assim, ó, que fica mais fácil de ver o salmão pra ter que passar por um. Mano, cadê o salmão, velho? Não tem nenhum, galera. Não tem nenhum, velho, ó. Água tá limpa. Só tem uns pedaços de mato lá embaixo e não tem nada. E vou até aproveitar aqui, cara, já que não aparece nenhum peixe. E vou pegar outra coisa que eu vou precisar, que é isso aqui, ó, que é a alga. Vou pegar aqui, ó, várias algas. Que isso? Tem zumbi aqui, eu tô ouvindo zumbi. Que susto, mano. Tá vendo? Vamos pegar tudo aqui. Nossa, mano, é muita alga. A alga é bem tranquila de pegar. Isso, respira. Tá vendo? Eu tô com quase dois packs de alga aqui. Vamos continuar em busca do salmão perdido. Mano, já achei barco. Galera, galera, eu achei barco. Achei uma ravina. Achei o portal do Nether. Achei uma vila. E não, achei o salmão. Maravilhoso. Lindo. Galera, achei, mano. Eu acho que como ali era, sei lá, mar aberto, não tem... Ele fica aqui, ó, nesses cantinhos mais fechadinhos. Aqui tem salmão. Maravilha, mano. Agora pegar aqui, ó, um. Eu peguei... Foi, ó... Ah, tem que pegar água primeiro, verdade. Tá, aqui, ó. Vamos pegar um salmão. Dois. Tá, dois salmão. Dois salmão. Vamos deixar tudo aqui no inventário, mano. Já tem dois salmão. Eu tenho que pegar água primeiro, né? Eu tinha esquecido disso, mano. Tava tentando colocar o bicho direto no balde. Eu tô aqui, ó, com os baldinhos com água. Ó, lindo que tem mais um salmão aqui, ó. Beleza, pessoal. Três salmão. Eu acho que daqui a pouco deve spawnar mais por aqui, né? E outra... Algum bicho morreu ali. O bicho é aquele que morreu. Ah, tá. Foi o zumbi. Tudo bem. Beleza. Pessoal, outra coisa que eu vou precisar, cara, também, que eu acabei de lembrar, é de uma fornalha. Porque, vê só, eu vou domar o salmão, que ele vai me ajudar, mas eu preciso que esse salmão respire na terra. Então, por isso, cara, eu preciso fazer uma fornalha. Vocês vão entender o motivo, tá? O que tem a ver fornalha com respiração, né? Também eu tô complicando tudo. Resumindo muito, eu preciso fazer uma poção pra que ele respire na terra, beleza? Será que é que eu vou domar salmão? Ó, spawnou, mano. Perfeito. Bora fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó... Não é assim que grafita, não. Calma. Eu vou fazer aqui, cara, uma fornalha pra gente poder esquentar o vidro e fazer aquele potinho da poção. É só por isso que eu preciso da fornalha. Vamos deixar aqui, ó, esquentando o... Mano, eu tô ficando maluco aqui, ó. Esquentando a areia pra fazer o vidro, beleza? Enquanto isso, vamos coletar mais salmão ainda, ó. Coletei mais um, mais outro. Eu acho que não tem mais nenhum aqui, beleza? E pra fazer essa poção, eu vou precisar de pena de galinha, velho. Mas eu não tô vendo nenhuma galinha por aqui, por perto. Mas será que tem alguma coisa lá no fundo? Vai que pode ter, né? Ó, beleza, pessoal. Vidro pronto. Vamos fazer aqui, ó, esse negocinho. Aí vamos transformar isso aqui em água, desse jeito. E eu posso pegar de volta minhas coisas aqui, ó. Tanto essa bancada, tanto a fornalha. E, pessoal, tá tudo certo. Eu só preciso agora de quatro penas de galinha, mano. Coisa que eu não tô encontrando. Sabe as galinhas desse mapa? Opa, opa, toma. Beleza, uma pena. Não, não, duas. Aquela droppou duas, tá? Duas penas, então. Três. E só preciso de mais uma, pessoal. E agora o show vai começar, mano. Fica, galinha. Toma. E não droppou. Só porque eu falei que ia droppar. E, beleza, pessoal. Agora sim, mano. Agora a minha missão é, basicamente, fazer isso daqui, ó. Poção no meio, coloca a pena ao redor. Eu vou fazer, cara, uma super poção. Que vai dar resistência 5, força e também respiração pro peixe. Então vamos lá, galera. Minha missão é muito simples, mano. Eu tenho que colocar o peixe aqui fora d'água mesmo. Vamos pegar só a água. E eu tenho que domar ele, jogando uma alga. Toma. Beleza, domou o peixe. Só que eu tenho que domar vários ao mesmo tempo. Fica, você também. Não. Tá, domei. Domei outro. Eu não sei porque eu deixei ele fora d'água, né? Logo que começou. Eu nem precisava. Toma. Pega. Pega a alga. Tá, esse aqui ainda não tá domado. Pega a alga, mano. Será que ele já tá domado e eu não sei? Eu tenho mais algum peixe? Eu ainda tenho mais dois. Tá, eu vou deixar logo tudo aqui assim, ó. Domei. Ó, eu tenho 5 peixes. Tá. Tá, pessoal. Agora, cara, eu só preciso jogar a poção em todo mundo. Vou entrar todo mundo pra água junto comigo. Todo mundo junto. Vem, peixinho. Toma. Tá, será que pegou neles a poção? Pegou em mim e pegou neles também. Eu acho. Cara, será que pegou nos peixes? Eu não sei, pessoal. Mas agora, cara, eu tenho peixinhos que jogam por mim o Minecraft. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou bater na galinha. Vai, peixinho. Nossa! Eles mataram a galinha por mim. Ó, de novo. De novo. Vamos bater na galinha. Oxi. Ah, mas eu também tô com muita força, né? No caso, nem foi ele que matou. Fui eu. Vamos testar aqui em um mob mais forte. Eu acho, cara, que nem a ovelha aguenta o ritmo. Vamos ver. Aguentou. Vai, peixe. Olha os peixes batendo a ovelha, mano. Vai, vai. Nossa, galera. Muito, muito legal, mano. E com isso, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar zerar o Minecraft. Ou pelo menos chegar perto disso, tá? Só vamos fazer um teste aqui, pessoal, que eu sei que tem uma vila aqui perto. Olha os peixes me seguindo, mano. Que negócio da hora, galera. Como vocês sabem, tem uma vila aqui perto. Vamos botar os peixes pra matar o Iron Golem, mano. Como assim um peixe matando o Iron Golem? Ó, a vila tá ali. Beleza. Vamos bater no Golem aqui agora. Ah, cadê o Golem? Cadê o Golem dessa vila que eu não tô vendo ainda? Cadê o Golem? Tá, ali tem um village pequeno. Que parecia grande de longe. Pessoal, ah, tá ali. Ele tá ali em cima. O Golem tá ali em cima, mano. Vai começar a pancadarinha. Cadê meus peixinhos? Peixinho, vai lá. Bata nele pra mim. Mano. Ele já tá rachando. Olha isso. Que isso, cara. Os peixes bataram ele no Golem. E ele não dropou nada. Uxi, como é que o Golem não dropou nenhum ferro? Não, essa pra mim é nova. Pra mim, sempre o Golem, ele dropava alguma coisa. Ah, mano. Que azar. Mas já aproveitando que eu tenho um balde, cara. Não vai nem pesar do Golem. Já vamos fazer o seguinte. Vamos procurar aqui um rio de lava pra poder fazer um portal pro Nether. Eu só preciso, cara. Ah, deve ter lava no deserto. Sempre tem lava no deserto, mano. Tá, mano. Esses peixes, eles não podem sair daqui, velho. Se eles caírem na lava, ferrou. Vou perder tudo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso portal do Nether, mano. E faz tempo que eu não faço isso. Eu tô até um pouco esquecido. É assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Aqui, abre aqui. Tá, maravilha. Eu ainda lembro como é que faz o negócio. Eu acho. Mano, cadê os peixes? Os peixes tão aqui, né? Tudo aqui pulando, mano. Negócio engraçado, velho. Tá, pessoal. Então agora eu só preciso colocar esses peixinhos pra cá, pra dentro do portal, mano. Quer fazer um caminho aqui pra eles? Pra eles virem até aqui. Ou será que é melhor eu ir empurrando? Ah, mano. Tem até peixe preso aqui, velho. Como é que eu puxo eles pra cá? Vem cá, peixinho aqui, ó. É cachorro agora? Como é que eu puxo ele pra cá? Pera aí, pessoal. Eu sei que eles me seguem. Bora fazer o seguinte, ó. Eu vou começar a cavar. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá, beleza, beleza. Vem pra cá agora. Cuidado, mano. Cuidado, todo mundo. Já sei, já sei, já sei. Eu vou andar pra trás do portal aqui assim, ó. Eles vão tentar me seguir e vão entrar, né? Vou tentar tampar aqui, ó. Tanto que a maneira deles vira e ser aqui pela frente. Vou deixar a câmera assim, ó. Pra gente ver se eles tão vindo. Não nem adianta deixar a câmera assim, mano. Vem peixe, vem peixe. Opa, um chegou aqui já. Tá. Cadê os outros? Oxê, eles tão passando pelo portal. Vem pra cá, ó. Mano, que dificuldade. Queria que eles entrassem no portal. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, não, galera. Eles tão passando direto, mano. Vem cá, salmão. Vai, vai, vai. Eu vou dar um hit nele, vai. Oxi, eu nem consigo... Oxi, eu nem consigo bater nele, mano. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, velho. Ah, velho. Cadê o peixe de pular no ghast? Galera, um peixinho conseguiu passar junto comigo. Eu só não sei onde ele tá. Tá, ele tá aqui, ó. O meu peixinho tá aqui. Eu tô com o peixe aqui no... É, mano. E tem um ghast me atacando. Eu ia rir, cara, se ele desse um pulo pra cima do ghast. Tá, cadê quem o ghast tá mexendo comigo? E o pior, pessoal, que eu dei o azar de não nascer perto de nenhuma fortaleza do nether. Eu vou ter que andar aqui, cara, até encontrar uma. Ó, o ghast tava ali, despawnou, mano. Que lantrinha, velho. Tá ali o portal do nether. Uma fortaleza? Ah, mano, eu pensei que era. Eita! Eu esqueci que eu tô sem ouro. Vai, 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 peixe. Bate nele. Nossa! Vai mexer comigo mesmo? Vai lá, peixinho. Só vai. Isso, mano. Não sei. Vou mexer comigo mesmo, tenho certeza. Então toma, toma uma, toma... Ai, não, bate nele, peixe. Bate nele, meu Deus do céu. Bate nele, bate nele. Mata o pequeno também. Pega o pequeno. Vai, vai, vai. Pega o pequeno, pega o pequeno, pega o pequeno, pega o pequeno. Vai, peixe. Mano, o pequeno corre muito, velho. Ó o peixinho. Que isso, mano. Esse peixe é muito forte. Galera, tinha um blaze por aqui, mano. Onde os pau do blaze? Acho que eu vou ter que andar... Ó o peixinho aqui. Tá, eu vou ter que andar mais um pouco. Eita, tá o blaze aqui, ó. Beleza. Mano, olha o tanto de blaze. Peixinho, é só hora de brilhar. Vai, vai. Taca os blaze. Taca os blaze. Mata isso aqui primeiro. Só vai. Só vai, só vai. Puxi. Não acredito nisso. Aqui, mano. Isso. Ah, não. Esse peixe deu uma bugada, hein. Ajuda, mano. Ele tava... Puxi. Ele foi atrás do blaze lá que me atacou de longe, mano. Que da hora. Será que ele conseguiu que o blaze dropasse alguma coisa? Vai, peixinho. Vai, peixinho. Ah, ele não consegue bater o blaze porque o blaze tá voando, galera. Mano. Ah, não. Vou morrer, vou morrer. Ah, velho. Vou morrer. Eu tô sem comida. Eu tô sem comida. Vai, peixe. Mano, que negócio maluco. Quase com baguinha no pig. Ué. Ah, tá. Eu tô com o encantamento do peixe. Você viu que ele tava pegando fogo? Galera, eu tô nem perdendo o vi... Ah, mano. Por isso que esse peixe, ele tá demorando pra morrer. Por isso que eu tô matando os bichos rápido também. Tô muito... Quase. Mano, que negócio maluco. Olha esse peixe como tá roubado, velho. Pessoal, vocês estão vendo que isso aqui tá muito roubado, mano. E pra zerar o Minecraft, nem vai dar, porque eu não tenho, sei lá, algo OP de verdade, como um ouro, enderpeel, portal do fim. Então, por isso, cara, vamos fazer aqui um teste muito maluco, que eu acho que vocês querem ver e eu também. Então, vamos lá. Pessoal, tô aqui no fim, como vocês estão vendo. E o teste que eu quero fazer, mano, é se os peixes, cara, conseguem matar o dragão. Eu acho difícil, cara, porque o dragão voa, né? Aí, por isso, fica complicado. Eu vou dar um hito no dragão aqui, ó. Vamos ver. Vai. Eita os peixes. Os peixes pulou tudo. Mano, eles estão tão fortes. Eles nem morreram pra essa explosão. Eu acho que eles só vão atacar o dragão, cara, quando ele pousar ali no meio, né? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Vou quebrar aqui todos os cristais. Quando ele pousar no meio, cara, eu vou atacar ele e vou ver o que os peixes vão fazer, mano. Eu perdi meus peixes. Os peixes morreram tudo. Nossa, mano. O que será que eles morreram? É, pessoal, como deu pra ver, os peixes não aguentam encarar o dragão, até porque é um peixe contra um dragão, né? Realmente, não tem como. Pessoal, esse aqui foi o vídeo, tá? Eu espero que você aí tenha se divertido, cara, com os peixes tentando zerar o Minecraft. Isso aqui foi muito legal. E se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!